Quanto tempo Se o esquecer Solidão me toma o peito E corrói meu coração Tá doendo, dá um jeito Vem depressa, vem correndo Faz assim comigo, não Você faz pouco do amor que eu te dou Você abusa e brinca com meus sentimentos Não faz ideia o quanto dói a minha dor Nessa paixão que vai e volta feito vento E cada lágrima que escorre no meu rosto É um pedaço desse amor que vai pro chão E pouco a pouco eu me acabo no desgosto Sabendo que você não quer meu coração Quanto tempo não te vejo Que saudade de você E do gosto do seu beijo Tá difícil esquecer Solidão me toma o peito E corrói meu coração Tá doendo, dá um jeito Vem depressa, vem correndo Faz assim comigo, não Você faz pouco do amor que eu te dou Você abusa e brinca com meus sentimentos Não faz ideia o quanto dói a minha dor Nessa paixão que vai e volta feito vento E cada lágrima que escorre no meu rosto É um pedaço desse amor que vai pro chão E pouco a pouco eu me acabo no desgosto Sabendo que você não quer Meu coração Quanto tempo não te vejo